Oi Sônia Abrão, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos em casa que nos acompanham. Na semana passada nós comentamos aqui no A Tarde é Sua sobre o surto da Nicole Baus ao vivo, um barraco daqueles. A Nicole não gostou nem um pouco de ver algumas imagens dela sendo exibidas, imagens do Power Couple, e acabou abandonando o estúdio ao vivo e deixou a Flavinha Viana, a apresentadora do programa, super sem graça. A Flavinha ainda tentou controlar a Nicole, mas não foi possível, e nós encontramos justamente com a Flavinha Viana e o Marcelo Zangrandi em um evento aqui em São Paulo, e eles falaram pela primeira vez após esse episódio sobre essa saia justa que eles passaram. Vamos acompanhar a entrevista a partir de agora. Deixa eu só explicar. Nicole, por favor. O que aconteceu? Conta pra gente, Flavinha. Ai gente, Sônia, que saudade, beijo pra todo mundo aí do estúdio. Na verdade a gente estava ao vivo, né, então foi exatamente aquilo que vocês viram. Eu acho que o reality mexe mesmo com os ânimos, e aí a cabine de descompressão e a live que a gente faz serve pra gente mostrar o que aconteceu, muitas coisas polêmicas até que foram comentadas aqui fora, pra que a pessoa tenha a oportunidade de se justificar, de falar pra que o grande público entenda os porquês. Eu fiquei emocionada, falei, poxa, não, e tinha um público... Chorou, né, Flavinha? Chorou bastante. Eu não consigo, gente, segurada. Todo mundo surpresa lá no estúdio, ela chorar. Porque o que aconteceu foi uma total falta de respeito com o trabalho que a gente estava fazendo. Não só nós que estamos ali com o rosto na frente, mas como a produção, a equipe, enfim, foi uma total falta de respeito. Tá aqui. Não, Nicole, tá bom! Gente, eu não preciso ficar aí. Nicole, pra que eu vou ficar? Nicole, a gente fez isso com todo mundo que veio. Todo mundo veio, é. Deixa eu explicar. Ela não tá conversando. Deixa eu explicar uma coisa, vem. Nicole, por favor. Mas eu, conhecendo a Nicole do jeito que ela é, eu acho que ela nem pensa isso na hora. Ela só faz e depois ela pensa no que ela fez. O que a gente faz no programa é mostrar as coisas que aconteceram dentro do programa, pra que a pessoa possa se explicar naquele momento. Até o momento ela pode se explicar e a gente vê que, pô, tudo bem, ela tinha razão naquele momento, sei lá. E também mostrar os momentos felizes. Não deu tempo de mostrar tudo isso. Porque a gente mostrou dois ou três VTs e ela já explodiu e foi embora. Inclusive, tacou o microfone na televisão, foi um susto pra nós. Você não espera isso, né, com o entrevistado. Como foi uma surpresa, eu fiquei emocionada assim. Uma surpresa ao vivo é diferente de uma surpresa gravada. Mas, gente, passou, deu tudo certo, Sônia, obrigada. Chegaram a conversar com a Nicole pós esse episódio, não tiveram nenhum contato? Eles estão no momento deles, né, com a família deles. Eu desejo toda a sorte do mundo, parabéns a todos os casais. A Nicole, quando assinou o contrato pra participar do reality show, ela não sabia que depois ia acontecer essa live, que tem esse tipo de situação. Talvez tenha sido uma surpresa pra ela, como foi. Às vezes a cabeça dela, não sei, ela tinha acabado de ganhar um reality. Ela não tava, naquele momento ela tava muito nervosa. Não dá pra entender o porquê, porque não teve agressividade da nossa parte, não teve nada. Obrigado pelo carinho aqui com a reportagem da Tarde Assuna. Beijo, Sônia, beijo, gente. Obrigado, muito obrigado, parabéns. Obrigado, Diagão, que tá mais bonito a cada dia que passa. Olha o cabelo, harmonização facial, tá na academia. Tô seguindo no Instagram, tá bonitão, né? Beijo, gente, obrigada.